Olá senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meus amigos, terceiro vídeo da série com asa rotativa R66 em parceria com a NC. Meus amigos, hoje vamos aprender a decolar a máquina. Quem não viu o vídeo do start, tá aparecendo aqui agora, ó, é aqui que você tem que clicar. Não avança se você não viu o vídeo de como startar o equipamento. No caso aqui, a gente fez um overviewzinho ali do procedimento de start no R66. Claro, cada aeronave vai diferir como é que é feito isso, o procedimento de cada equipamento. Mas eu preferi usar o R66 que fica ali um meio termo entre ali o R22 e depois aí o R407. É um meio termo aí entre os dois. Eu achei bacana estar utilizando essa aeronave. E estamos em parceria com a LC, meus amigos, que estão dando apoio aí com o material de como voar helicóptero. Se você não conhece a LC, é esse site aqui. E você vai ter toda a informação ali de como voar helicóptero. O material que nós estamos transpondo aqui em português é um material já apresentado lá em inglês. E, sem mais delongas, bora voar. Ora bem, senhores, estamos aqui em Bacaxiri, Sierra Bravo, Bravo Índia, modelado pelo Rafael Pereira. Aquele abraço. É, meus amigos, cenário show de bola. Vale a pena vocês terem na biblioteca aí. Vozinha aqui no sul do país. Cenário show de bola, viu, puta pariu. Mas, entrando aqui no mérito da questão, meus amigos. É, um abraço aí, Rafael, viu. No mérito da questão, nós temos quatro controles, certo? Vocês podem ver que eu já estou mexendo em um lá. Já podem ver que nós estamos mexendo em um dos controles. Primeiro controle, coletivo. Depois nós temos o throttle. Nós temos o cíclico. Nós temos o anti-torque. Seria os pedais, né? É anti-torque, pedal. Pedal, pedal, né? Muito bem. É, o primeiro. O coletivo. Certo? O coletivo. Eu vou usar os exemplos que vão aparecer para vocês na tela aí agora, ó. Que é esse exemplo aí, ó. Pau! Tá a ver? É esses exemplos que estão aparecendo para você aí agora. Do... Da Alice Simmer. Que já está publicado na página deles. Bem mais fácil. Estou usando aqui o AS350 para vocês verem como é que funciona. Então, as vezes que você mexe no coletivo, você está mudando o ângulo da pá. Então, você vai fazer com que a aeronave, ela mude o ângulo da pá. E, obviamente, em função do giro do rotor principal, essa mudança de ângulo da pá vai fazer a aeronave ganhar sustentação ou perder sustentação. É aquilo que você precisa para sustentar a aeronave, para descolar ela, fazer sua decolagem subir. Ou você voltar para a posição para fazer a aeronave mudar as pás, mudar o ângulo e fazer a aeronave descer. Você aproveita muito a dinâmica do helicóptero. Você aproveita muito a dinâmica para fear a aeronave, para segurar ela. Mas, o peso também é fundamental para você estar em uma aproximação, você ir mudando o ângulo das pás da hélice e usar o peso da aeronave a seu favor. Essa é a função básica do coletivo. Lembra que as pás da hélice é como a asa da aeronave. Diga-se de passagem, as pás da hélice do helicóptero é o que seria a asa de uma aeronave, asa fixa. Ela tem até o mesmo ângulo simétrico. E o corte dela é justamente para fazer com que o ar na parte de cima, como vocês podem ver na imagem, o ar na parte de cima passar mais rápido do que o ar que passa na parte de baixo. E isso aí vai fazer com que a aeronave, a diferença de pressão ali vai fazer com que a aeronave tenha mais sustentação. Vai diminuir a pressão em cima e a pressão embaixo vai fazer a aeronave subir. É assim que funciona a dinâmica. E é assim que funciona o coletivo. Vocês tem que a fixa aí na cabeça porque são informações que você, depois que tem uma dica até legal, que quando você está com a pá rodando, você tem que imaginar um disco em cima da aeronave. E é esse disco que vai determinar o que você, conforme o seu movimento do comando, aquilo que você quer fazer com a aeronave. Se você quer ir para frente, bota o disco para frente. Se você quer ir para trás, bota o disco para trás. Se você não visualizar isso na sua mente, que seria o voo de Nacelle, se você não visualizar isso na sua mente, fica difícil você, não digo prever o movimento, porque o helicóptero tem que prever um pouco os movimentos dele. Mas você não consegue usar isso a seu favor. Basicamente, coletivo. Vai mudar o ângulo das páspases, fazer a aeronave subir e descer. Está um outro exemplo aqui, bem bacana, da L. Simmer, que dá para ver bem ali, quando faz o movimento, a aeronave sobe, o movimento do coletivo puxando vai fazer a aeronave subir, empurrando, certo? Vai fazer a aeronave descer. Esse aí é o nosso coletivo, meus amigos. Depois, o Trotl, que seria o quê? É o controle de rotação, é o controle de RPM do motor, certo? Quando nós colocamos o nosso Trotl na posição Flight, você colocou o motor, o giro do motor, para a operação de voo. Quando ele está em Aido, obviamente, o motor está em Aido. Está ali no... Como se chama no... Agora me fugiu o nome. Me fugiu o nome. Deu branco. Está no Arm-Up. Quando está fazendo o Arm-Up, que é o aquecimento do motor, sempre tem que esperar, no caso dessa aeronave, não sei das demais, mas quem souber, coloca nos comentários. Tem que esperar um minuto de Warm-Up, que é o aquecimento do motor. Você tem que deixar ele em Aido. Depois de um minuto, você vai colocar na posição Flight. Ou seja, você vai configurar o giro do motor para a decolagem. Para o voo, para o cruzeiro e para tudo o que seja. Você vai voar com ele na posição Flight. Depois, o terceiro e não tão menos importante, meus amigos, é o Cíclico, que está aparecendo agora na tela aí para vocês. O Cíclico, ele é... Justamente, é o que seria o nosso Stick, o nosso Side-Stick, o nosso comando, certo? E é ele que faz aquela movimentação no eixo das passas para fazer com que o disco, que é aquilo que está acima da gente, que é o que é formado com as passas, aquele disco em cima da aeronave, ele faça o movimento para frente, ou seja, muda o ângulo dele para frente, para fazer com que a aeronave vá para frente, para trás, para segurar a aeronave, ou fazer a aeronave ir para trás, ou direita e esquerda para você fazer aquele movimento, levar a aeronave para a direita, entrar em uma curva, você vai no meio termo entre para frente e direita, para frente e esquerda, você tem que imaginar isso, que você tem um disco acima de você, e é esse disco que vai fazer você conseguir controlar a aeronave. Então, o Cíclico, e o último, meus amigos, que é um BO, é um BO dos grandes, que é você perder o rotor, certo? Você coloca a nariz embaixo, vai fazer a pá girar por inércia, aproveitar o giro da pá, e vai descer com ela por inércia, para ganhar a sustentação, para na hora do toque, fazer o flare e tocar a aeronave. Quando você perde o rotor de cauda, meus amigos do céu, é igual o BO da Felicidade, sabe? Rodando, você vai ficar rodando no ar, meus amigos, é. Um abraço aí, Manuel, o dublador aí do Silvio Santos, é meio do C agora, velho, puta, velho. Mas um abraço aí, querido, mas você vai ficar igual o BO da Felicidade, quando você perder o rotor de cauda, você vai ficar rodando, rodando, meus amigos, e vai realmente perder o controle da aeronave, porque sem o rotor de cauda, o rotor de cauda, a função dele é essa que está aparecendo no vídeo aqui agora. Presta atenção para vocês verem, é justamente isso, ele faz com que as pás do rotor de cauda, elas façam com que, ou libere para que a aeronave gire, ou façam com que a aeronave gire no oposto. Basicamente é isso, certo? Quando você mexe com o pedal, se você colocar ele na posição inversa do giro, inversa do giro, ele vai segurar a aeronave, a favor do giro, ele vai aproveitar o torque para girar a aeronave. Se você perder esse cara, meus amigos, pede perdão, porque muito dificilmente você vai conseguir escapar, é claro que aí tem que ter algum procedimento ou outro, que não me vem agora a cabeça como é que poderia escapar disso. Quem souber, coloca aí nos comentários, tem bastante piloto real aí que assiste nossos vídeos, coloca nos comentários aí, porque, cara, deve ser punk perder o rotor de cauda. Tem mais um exemplo aqui da L-Cimmer bacana, você vendo ali os pedais trabalhando, e como que é o efeito que o rotor de cauda, ele faz com que a aeronave, ela mude o eixo de direção dela, então basicamente é isso. Senhores, é isso, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe o like, deixe os comentários, também não se esqueça de se inscrever, de se subscrever aí no nosso canal, e também ativar o sininho para receber as notificações. O próximo vídeo a gente vai fazer um vouzinho mesmo, resumindo tudo o que falamos ao longo dessa série, e depois vamos fazer uma aproximação, acho que vamos pegar aí um L-Ponto, pegar aí um L-Ponto em algum prédio, alguma coisa nesse sentido. Deixem nos comentários aí uma ideia, porque vocês queiram que a gente faça o próximo voo, fazendo um resumo de tudo isso que nós falamos aqui até agora. Quiserem que faça um vídeo extra, um vídeo bônus sobre a questão da decolagem, vamos fazer a questão da decolagem, porque no próximo vai ser mesmo o voo em cruzeiro, o voo em rota, e depois a aproximação, por isso que nós vamos então fazer um resumo do que nós falamos até aqui, depois o voo em rota e a aproximação, meus amigos. Novamente, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, deixe os comentários, também não se esqueçam, meus amigos, de vir aqui, depois que você se inscreveu, ativar o sininho, vem no canal dos alinhados, cara, passa aqui nesse canal, Aviação Descontraída, que é do Fabiano, se inscreve no canal dele, ele está fazendo bastante conteúdo legal, com o César 1 no 5.2, Aviação Geral, dá um pulinho lá no canal dele, vai no Felipe Baquian, Aviation X Brasil, dois gajos show de bola, tanto o Baquian, o Robson, o Odaí, a Aviação Virtual para Iniciantes, passa aí no canal dos aliados, também se inscreve lá, também não se esqueça, meus amigos, de vir aqui na nossa página do Por Onde Simula Você, que hoje somos o maior grupo de simulação aérea do Brasil no Facebook, é, meus amigos, dúvidas, precisar de alguma, alguma dica com relação, instalação de plugins, alguma coisa, fala aqui com o pessoal, que o pessoal está sempre pronto para ajudar, e vai na página oficial do Boteco Voador, né, meus amigos, dá uma passadinha lá, né, curta a nossa página, acompanha lá, que o tio posta sempre coisas legais lá na página, com relação à simulação, é, no Explain, e coloca algumas dicas também, é bem legal, passa por lá, deixe seu salve, valeu, um abraço, até a próxima, tchau.